Bom dia. Ei, você é live no Facebook. Ei! Happy Sunday. Happy Sunday for everybody. Obrigado, baby. Oh, meu Deus. Eu tenho um pedaço. Eu preciso vocês para orar para mim e a família. Ah, eu tenho três pessoas assistindo agora. Ei, Josie. Josie está lá? Sim, mamãe. Como você está? Eu vi sua mensagem, mas eu não estou ouvindo porque é muito ruim aqui. Espero que você está fazendo bem. Sendo um abraço de Gladys. Oh, Gladys, como você está? Rachele, como você está, Kevin? Eu estou fazendo bem. Eu só tive um pedaço de hoje, mas eu estou tudo bem. Eu acredito em Deus. Eu estou tudo bem. Olá, meu irmão, minha irmã. Como é que está a casa do seu casa? Parece legal. Como é que está? 10 minutos? 10 minutos ou menos. Próis para o alimento. Obrigado, meu Deus. Eu realmente aprecio isso. Trust me. Isso significa muito para nós. Eu acredito em poder de orar. E eu acredito que eu vou estar bem. Eu sei. Então, hoje, nós não podemos ir para a igreja. Porque, you know, eu sou uma mãe. Sim, baby. Isso foi também o dor. Lembra? Então, hey. Nós estamos bem. Obrigado. Eu estou feliz de ouvir que você está fazendo bem. Eu amo você, both. Nós amamos você, Rachele. Nós amamos você, também. Trust me. Nós amamos você, todos, muito. Eu sei que é difícil de sentir isso, mas nós amamos você, todos. É o que é isso, sabe? Josie, quando você vem, nós vamos trazer você aqui, certo? Sim. Sim, vamos trazer você aqui. Sim, eu tenho um estudo. Sim, eu tenho um estudo. Vamos trazer você aqui, Josie. Olha, aqui está a minha mãe. Eu tenho um estudo para... Não, eu não tenho Covid. Desculpe, não tenho um estudo. Não me desculpe, eu não tenho Covid. Eu só tenho... Se você tiver Covid, nós vamos morrer juntos. Nós não vamos morrer. Deus, sabe, nós vamos morrer. Olha, eles têm um estudo, muito, 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 muito dentro. Hoje é um estudo. Hoje é um estudo, e você tem um estudo em África. Um estudo em África, como as pessoas estão, sabe, estão, sabe, estão, sabendo o dia, estão, sabendo o dia, hoje. As pessoas aqui, com a família, estão aqui, 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 você sabe? Estudo para gostar de um estudo, sabe? Lembre, a vida é demais, você tem que gostar. A vida sempre está cortada. Então, enjoy every single momento de sua vida. Não espere para ninguém. Não, eu quero dizer, não espere para nada. Eu quero dizer, apenas espere a vida. Como a vida pode, sabe, para você. Você sabe. Oh. Desculpe. Desculpe a vida. Desculpe a vida. Go, girl. Shampoo and conditioning. Shampoo and what? Condition. Condition. What condition? Com menta. Eu vou comprar isso. Porque o meu nome é a menta. Em serio? Eu vou comprar uma crema. Nivea? Olha. Olha. Olha, eles têm a moca aqui, também. Olha. Eu sei. Você vê a moca? Sim. Não em minha casa. Sim. Você tem a moca. 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 Sim. Eu acho que é moca. Eu acho que é moca. Você não vai comer o óleo? Sim, é óleo para o meu dedo, lembra? Para o meu dedo! Não é para o seu pai, certo? Não! Você está certo! Josie, você ouve a sua irmã? Ela disse que o óleo é para o meu dedo, não para você! Eu tenho certeza que Josie está rindo! Josie, porque meu irmão, o tempo que eu vou comprar o creme, quando eu vou comprar o creme, ele desapareceu! Ele tem o cigarro, ele colocou o cigarro! Então você vai pegar o creme, o cigarro, o cigarro, o cigarro! E aí, você vê, eu disse que o cigarro, toda a família está no meu dedo. Você vê, toda a família está no meu dedo. Você está aqui? Aqui. Eu quero um dono Você quer um dono? O que é esse? Esse Esse? Você quer um dono? Não, eu quero esse Esse Eu quero o mais barato Esse é um biscuit Outro biscuit Um baguio Esse é um biscuit Você quer um dono? Não, esse é um biscuit R$199 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 Você quer que eu pegue para você? Não, eu acho que eu quero esse aqui. O que você achou da última vez? Sim. Shama, deixe esse aqui e me dá esse aqui. O que é esse aqui? Um. Um. Aqui. Vou te dar dois. Um dois. Um dois. Um dois. Minha esposa quer um dois. Um dois. Por que os brasileiros vinham lá? Eles não vão lá? Porque eles ainda não têm comida. Ah? Eles ainda não têm comida. Ou talvez agora eles não têm comida. Nós queremos ver agora. Vamos lá e vou lá e vou lá. Vamos lá também. Os nafim de essa linha. Ah ok. Obrigado, senhor. Vamos lá para o prédio, para ir para o prédio. Ah? Não, deixa eu ver o espátula aqui. O espátula? Sim, o espátula. O que você tem aqui? O que ela está procurando? O que minha espátula está procurando? Você quer saber o que você está procurando? Eu procurando todas as pessoas. Ela quer comprar toda a prédio. Vamos lá. O que? O que? Eu sei que você é uma espátula. Eu sei que você está procurando. Eu sei que você está procurando. Eu sei que você está procurando. put their baby like that everywhere look, in her back I said the African put the baby in the back all the time my wife